E a namorada que eu amo no curso. Feliz dia dos namorados! Bora! Oi gente, agora nós vamos fazer um pouquinho de exercício no negócio totalmente inovador. Final da primeira aula de exercícios aeróbicos aqui no Parade, no Estúdio Tec, com eletroestimulação. O negócio é punk mesmo. Realmente eu tô saindo daqui chocado. Amor, e você? Fala com você. Como é que foi o primeiro treino? Ai, eu dei. Obrigado, Irene, pela dica. E essa é uma dica de saúde pra você. A gente precisa se movimentar, a gente precisa tornar a nossa vida menos sedentária. Pode ser uma boa. Se empolgar e começar a fazer algum tipo de treino, de algum movimento, pra manter a sua saúde ou pra melhorar a saúde que você tem. Beleza? Abraço forte. Tchau!